Tá valendo! Futebol vivo é com a gente! Serra Preta e Rui Barbosa. Em Rui Barbosa, do amigo Bruno, tem o Mundo das Sandálias. Mundo das Sandálias. É diferenciada, viu? Mundo das Sandálias de Bruno, que fez toda a força pra gente ir pra cá. Olha lá chegando Serra Preta, dominou, bateu pra rede! Gol! De Serra Preta! Daniel recebeu e mandou no canto! Fora do alcance do nego! Um para a seleção de Serra Preta! Zero pra Rui Barbosa! Lulu vereador apoiando o esporte em Rui Barbosa! Lulu vereador! Tá botando pressão, gente! Tá botando pressão nesses quatro minutos iniciais! Segundo tempo de futebol vivo! Lançamento, esse canteio veio na área! Opa, vacilou o goleiro rede! Gol! De Rui Barbosa! Numa pichotada do Biton! Tinga mandou pra rede! Tinga número três! Escorou! A bobagem do Biton e empata a Rui Barbosa, Jetson Silva! Serra Preta! A jogada é boa! Pela esquerda, Serra Preta! Vai bater daí? Segurou! Articulou! Tirou do primeiro, do segundo, ouviu! Cortou para o meio! Pode marcar! Rede! Gol! Gol! Gil! Gil! Gil da número sete! Jogada bem trabalhada pelo meio, ele recebeu! Cortou no contrapé do zagueiro e mandou de esquerda! O goleiro negro não pôde fazer nada! Dois para a Serra Preta! Já saiu jogando, a bola é boa, trabalha aqui com o Jô! Ele é rápido e filtrou pelo meio! Deu e recebeu o Jô! Vai na esquerda, bateu, lançamento, voltando! Defendeu o goleiro, vai entrando, afasta a defesa! O Eric chegava por ali, mas a defesa tirou praticamente sobre a linha! O prefeito Cláudio, Cláudio Serrada está com a gente! É o prefeito do povo, é o prefeito estourado! Prefeitura Municipal de Rui Barbosa! Vai chegando o Daniel, cortou para o meio, pode marcar o terceiro, Daniel Redi! Gol! De Serra Preta! Daniel! Daniel! O segundo dele! O terceiro de Serra Preta! Daniel mandou para a rede! Jetson Silva! 3x1! Escanteio, bitou e colocou para dentro o gol! Marcada falta! Rapaz! E não foi! Falta só se for de vergonha na cara do árbitro! Falta de nada ali, cara! O goleiro soltou a bola para dentro ou não? O goleiro falhou! A bola molhada, ele tem que dar soco! Feio, feio! Ele falhou feio! Já saiu jogando! Armou jogado o bitonho, botou na frente, pode pintar! Vai virar a goleada, é agora! Dribou o goleiro, Marcos! Chegou, pode impedir! Mandou para a rede! Gol! De Serra Preta! É o quarto! Gabriel fez uma bela jogada, tirou de todo mundo! Tirou a defesa, tirou o goleiro, entrou com bola em tudo! Gabriel entrou no segundo tempo, marcou o dele! Quatro para a Serra Preta! Um para Rui Barbosa, Jetson Silva! Que golaço! Três gols na segunda etapa! Três golaços, Lucas! Um gol pessoal, um gol de raça, um gol de categoria! Ele entrou, saiu do meio do campo, dribando todo mundo! Enganchou com a bola, saiu da falta do goleiro, não caiu! Entrou com bola e tudo! Ainda chutou com raiva! Poderia ter encostado só o pé na bola, mas ele chutou com raiva! E botou para o fundo da rede! Pintando goleada aqui, no bravo de Serra Preta! Ele é bravo! Fim de papo! Quatro para a Serra Preta! Um para Rui Barbosa! Graças a Deus fui feliz, né? Fazer dois gols e ajudar a minha equipe! E graças a Deus a classificação veio! Pois é, então Daniel! Quantos gols nos campeonatos já, Daniel? Oi? Quantos gols? Cinco gols, graças a Deus, né? Cheguei aí a marca, tinham alguns artilheiros aí com cinco gols! E na saída de bola, perdemos a bola, um erro fácil, na verdade, dentro do campo, então já o terceiro gol, para o jogo de empate também, se você for ver, acabamos tomando o quarto gol num contra-ataque, então a equipe se comportou bem fora de casa, o jogo é desse jeito, decidi em detalhes, mas como você mesmo falou, um árbitro da altura dele, que apita para o Campeonato Baiano, foi muito inferior hoje aqui dentro de Serra Preta e na verdade não quero botar a culpa nele não, mas ele, como um árbitro que apita para o Campeonato Baiano, deveria rever as jogadas depois que vai chegar em casa, para ver o que realmente aconteceu dentro de campo. E as bandeiras, Brasil, Bahia e Serra Preta. Um grande abraço, até a próxima!